Fala galerinha, tudo certo com vocês? Vamos lá, seguinte pessoal Sem enrolação aqui, vou ensinar pra vocês aqui Algumas variações que vocês podem usar Pra vocês fazerem Nas operações diárias de vocês ali, tá bom? Vai ajudar bastante, principalmente quem não entende muito sobre o mercado E eu vou ensinar pra vocês aqui Como vocês podem criar pequenas estratégias Dentro desse mercado que é tão vasto Do futebol virtual, ok? Você que não é inscrito já se inscreve no canal, tá bom? Falamos sobre futebol virtual aqui O link do grupo free tá fixado nos comentários E na descrição também, ok? Se quiser entrar em contato diretamente com a gente Também tem os nossos contatos ali Junto com o nosso site Pra você adquirir algum pacote se você tiver interesse Ok? Sem mais delongas, vamos ao vídeo Galera, olhem isso aqui Isso aqui é um mini tutorial, na verdade Mostrando todos os resultados possíveis Em todos os mercados que existem Dentro dessa casa da Bet365, ok? Portanto, existem aqui, galera Uma infinidade de possibilidades De vocês fazerem estratégias E terem resultados estrondosos, ok? Terem resultados muito bons mesmo Tá bom? E ganhar, por exemplo, isso aqui, ó Tá? Que é o nosso ganhos e perdas Vou mostrar rapidamente pra você aqui Olha isso Ganhos e perdas Últimas 24 horas 1052 E últimas 48 horas 1387 Ok? Esses são os resultados que você pode ter fazendo Essas estratégias e muito mais, ok? E se você quiser acompanhar também o nosso grupo O nosso grupo VIP É só vir, tá? E daí você deixa a análise toda pro nosso bot Galera, então vamos lá Sem enrolação, tá? Vamos lá Galera, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui Bem rapidamente Que é um mercado que passa muito desapercebido Que é Double Chance Que é dupla chance, tá? O que é dupla chance? É a possibilidade de você cobrir Dois resultados Dentro de um mesmo jogo, tá? Aqui, por exemplo Barcelona ou empate Ok? Barcelona ou empate Empate ou porto Barcelona ou porta Tá bom? Tá, Edu Mas o que O que cada mercado desse quer dizer? E como eu posso usar ele pra fazer uma estratégia? Olha só, galera Primeiramente Essa odd 1.33 pode até aparecer Mas se diz É Assim, né? Despretenciosa Não tem muito valor De fato Ela é uma estratégia muito fraca Ela é uma estratégia Na verdade Ela é uma odd muito baixa Muito fraquinha Tá? E que geralmente as pessoas não optam Por fazer Com ela Só que quando você põe duplas Por exemplo Assim, ó Imagina que você vai na 25 Aqui E na 28 Adiciona esse mesmo mercado E na 31 Você já vai ter aqui Uma odd 2.25 Tá, Edu Mas e aí? O que é que eu faço com essa odd? Aqui você pode fazer várias coisas Primeiro Você pode fazer Gali O que é Gali? Galera Gali é uma estratégia Em que ela se baseia Basicamente Na Na verdade Ela se baseia Na premissa De que um resultado Sempre tem que sair Ele não vai demorar Ele precisa sair Tá? Então A Gali É usada exatamente Para isso Por exemplo Se você vai no over 2.5 Você vai com 1 Não bateu Você vai com 2 Depois com 4 E assim sucessivamente Dentro da sua gestão Ok? Então Aqui Você pode fazer O Gali Primeira opção Você pode fazer Um Martingale Tá? Aqui por exemplo Faz essa tripla Né? Ah Edu Mas qual o resultado Que eu perco aqui? Você perde Se em algum Desses jogos Aqui Nesse aqui Nesse aqui Ou nesse aqui Sair um empate Seja um empate Com gols Ou um empate Sem gols Que é o caso Do 0 a 0 Qualquer outro Resultado você ganha 1 a 0 2 a 0 3 a 1 2 a 1 4 a 1 5 a 0 Qualquer resultado Você ganha Ok? Ah Edu Mas como é que eu faço Para fazer uma proteção? Tem proteção? Tem a proteção Você pode fazer Uma proteçãozinha aqui Que seria Você pegar Nesses três resultados Empate Empate E empate Na mod interessante Mod 42 E você pode colocar aqui Né? Como Você pode pôr aqui Uma moedinha Né? Pode colocar Sei lá 10% Da tua stake Tá bom? Que daí já vai te deixar Bastante protegida Tá bom? Eu indico Nesse caso aqui Que não se faça Com esse empate Normal Mas se faça Com um empate Com gols E eu vou mostrar Para vocês aqui É esse aqui Empate com gols Que vai dar uma odd Bem maior Tá bom? E aqui você está Desconsiderando O 0 a 0 Tá bom? Porque o 0 a 0 É mais raro De sair Tá? E você pode Desconsiderar ele E não colocar ele Aí Na tua Na tua Múltipla Tá? Na tua aposta E a odd É bem maior Né? Uma odd 125 Então galera Essa aqui é a primeira Variação Que você pode usar Nos teus trades Tá? Fazer múltiplas Múltiplas Você faz Mais múltiplas Com Esse mercado De double chance Que é Dupla chance Tá bom? E você vai Aqui ó No Benfica Ou Madrid Que é para um Dos dois times Vencer Tá? Beleza? Então essa é a dupla chance Que você pode estar usando Para fazer Os teus Aportes As tuas As tuas Estratégias Elas vão ficar bem melhores Que isso Tá bom? E galera A segunda variação Aqui Que eu vou Passar para vocês Porque eu vou fazer Um outro vídeo Essa aqui é a parte 1 Tem muitas variações Então vou fazer a parte 2 A parte 3 E estar mostrando aqui Para vocês Para vocês aprenderem Como fazer E criar estratégias Dentro de um mercado Que é muito 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 vasto Tá? E você pode sempre Estar fazendo isso Outra coisa aqui galera Que dá para fazer Que é um tipo de variação Que é bem Bem interessante mesmo Tá bom? O que você pode fazer É você pegar O time favorito Tá? Nesse caso aqui ó Claramente é o Real Madrid Tá? Você pega aqui Você vai dizer Que o Real Madrid Vai fazer o gol primeiro Que ele é o favorito Tá? Aqui não dá mais Para pegar Porque O jogo já vai começar Aqui Tá? E você vê aqui Quem é o favorito? Baia de Munique Beleza Vou lá no Quem vai marcar primeiro Cadê? Aqui Vou dizer que o Real Madrid Vai marcar primeiro E depois O 34 aqui Quem é o favorito Aqui está muito Desparelho Tá? Está muito parelho Na verdade Tá? Então não é interessante Você fazer Quando as odds Estão muito parelhos Estão 2.40 2.80 Tem que ser mais Quando tiver um franco Favorito mesmo Aqui no caso O Liverpool Tá? 2.20 Conta 3.20 Tá? Então você vai lá E diz que o Liverpool Vai fazer Primeiro O primeiro gol Da partida E você tem um odds 3.30 Em odds 3.30 É interessante você fazer Que odds superiores A 3 Você O teu galho Tá? O teu galho Você vai aumentar Apenas 50% Você não precisa dobrar Ok? Então imagine que você Começa com 10 A tua próxima Não é 20 A tua próxima Vai ser 15 Porque é 50% De 10 50% É É Que você vai colocar Com relação ao valor anterior Então se você colocou 10 antes Tá? Você vai colocar 10 mais 50% De 10 Que é 5 Então vai ficar 15 E daí Por diante Tá? Na próxima vai ser Uns 22,50 Tá? E daí você consegue fazer É Mais inclusive É Inclusive mais vezes Do que No over 2,5 Ou numa odd 2 Com uma odd menor Tá? Você faz isso E tem um retorno Muito maior Inclusive Tá bom? Então galera Essa é a segunda variação Que você pode fazer Tá bom? Sempre fazendo dessa forma Aqui Você vai ter Um Um ganho Muito alto Tá? Muito alto mesmo Que você pode estar fazendo Dentro desse mercado Aqui Tá? É muita variação Tá bom? Vou fazer as próximas Partes dos vídeos Espero que Essas estratégias aqui Essas duas variações Que eu ensinei agora Tá? Te ajudem Te auxiliem A ter mais e mais Ganhos Desse mercado Que como eu falei É extremamente lucrativo Tá bom? Se você gostou Essas duas variações E quer a parte 3, 4, 5, 6, 7 Talvez Tá bom? Eu vou estar lançando Tá bom? Deixe seu comentário aqui Se você curtiu Se você gostou do conteúdo Tá bom? Não deixe de se inscrever Se você não é inscrito Tá bom? E entra pro nosso grupo free Pra pegar os nossos sinais gratuitos Que eu envio todos os dias ali Ok? Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima